Você gosta de velocidades? Carros velozes? Sabe quais são os carros mais rápidos do mundo? Ou melhor, você já dirigia um super carro desses? Ou tem vontade de dirigir um? Se você gosta de carros, gosta de velocidade, você está no lugar certo. Porque no vídeo de hoje nós vamos mostrar pra vocês os carros mais rápidos do mundo. Mas antes de ver esses carros, se inscreva no canal se você não é inscrito. Clicando no botãozinho vermelho pra se inscrever. E como de costume, é claro, vai deixar logo o seu joinha. Yeah! Deixou o joinha? Então agora tá tudo pronto. Coloque os cintos e puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. Então hoje fizemos uma lista dos 10 carros mais rápidos do mundo. Todos os carros são muito rápidos. A disputa tá bem acirrada. Então sem muita enrolação, vamos começar logo esse vídeo. Lotex 100.000 Mercedes-Benz. Esse carro foi produzido em 1995. E ainda mais de 20 anos depois de ser feito, ele garantiu a décima posição nessa nossa lista. Bonito né? Gostou dele? Bem da hora né? Se você for bem rico e quiser ter um, você não vai poder. Esse carro foi feito sob encomenda para um sheik árabe muito bilionário. E que pediu pra fazer apenas uma unidade dessa maravilha. Esse sheik enjoado não queria que ninguém tivesse um modelo igual a dele. Mas em 2014 ele enjoou desse carro e resolveu leiloar ele. Com o valor inicial de 1 milhão e meio de dólares. O carro é equipado com o motor V8 e chega de 0 a 100 em 3.2 segundos. Podendo bater uma velocidade máxima de até 405 km por hora. Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse. A marca francês Bugatti garante que todos os seus carros estejam na lista dos carros mais rápidos do mundo e também dos mais caros. Lançado em 2012, esse carro custa 1 milhão e 760 mil dólares. A carroceria desse carro é inteira feita de fibra de carbono e possui uma aerodinâmica única. Que faz ele um dos carros mais rápidos do mundo. O motor é tetra-turbo e atinge a velocidade incrível de 410 km por hora. Conseguindo ir de 0 a 100 km por hora em apenas 2.6 segundos. É o tempo que eu demorei pra falar essa fala aqui ó. Renesse Venom Cento em Turbo. Esse carro na verdade é um modelo modificado do Dodge Viper. Ele se vem com um motor V10 e uma tração traseira. Lançado em 2007, esse carro alcança de 0 a 100 km por hora em 3.3 segundos. E sua velocidade máxima pode chegar a 411 km por hora. Diferente dos outros, se você quiser comprar um desse, é mais acessível. Ele custa aproximadamente 290 mil dólares. É caro, mas nem tanto, né? SSC Ultimate Aereo TT Agora vamos falar de uma versão super modificada de uma fabricante norte-americana chamada SSC. Uma versão lançada em 2007. Esse carro tem motor V8 com tração 4 rodas. Ele também possui uma aerodinâmica bem baixa, favorecendo ele nas curvas. Com isso, esse carro pode chegar de 0 a 100 km em 2.85 segundos. E o custo dele é de aproximadamente 770 mil dólares. Porsche GT9R Esse maravilhoso modelo da Porsche foi lançado em 2009. E ele ganhou o sexto lugar dessa lista por bater uma impressionante velocidade de 413 km por hora. Ele custa 920 mil dólares. E se você quiser comprar ele para competições de arrancadas, ele bate de 0 a 100 em apenas 2.88 segundos. 1, 2, 3. Já foi. 105 já. Agora já tá 400 já. Porsche 911 GT2 Turbo 1200. Imagina você chegar para o cara falando que você tem esse carro. Eu tenho um 9FF. 9FF Porsche 912 GT12 Turbo... 1.200. Parece que a Porsche não ficou satisfeita com seu modelo GT9. E um ano depois, eles lançaram o GT2, ainda mais potente. Esse carro quebrou o recorde de velocidade do antigo. Com motor Boxer 6 com tração traseira, ele também vai de 0 a 100 em 2.8 segundos. Mas o outro era 2.88. É, isso é um pouco mais rápido. E diferente também do outro, ele consegue chegar a uma velocidade de 414 km por hora. Um quilômetro a mais. Ganha, né? Se tiver uma corrida. Koenzeig, a Gera R. Lançado em 2011 pela marca sueca Koenzeig, esse carro registrou uma velocidade máxima de 420 km por hora. Monstro. Embora a empresa afirmou que esse carro pode chegar a 440 km por hora. 2.8 segundos é o tempo de arranque que ele leva pra chegar de 0 a 100 km por hora. E aí, quer ter um desse em casa? Custa em torno de 1 milhão e meio de dólares. Compra aí e mande um pra nós. Bota umas asas que ele sai voando também. Vira avião. SSC Ultimate Aero TT. A medalha de bronze vai para essa super máquina que conseguiu registrar 430 km por hora. Essa velocidade foi batida em um teste de engenharia. E segundo a montadora SSC, esse carro consegue chegar a 440 km por hora. 444. O carro foi lançado em 2009 e consegue chegar de 0 a 100 km por hora em apenas 2.5 segundos. Ele custa aproximadamente 590 mil dólares. Bugatti Veyron 164 Super Sport Lembra que a gente falou que o Bugatti tem um dos carros mais rápidos e mais caros do mundo? Pois é, a marca Bugatti tem um carro que está em segundo lugar. O Bugatti Veyron 16.4 Super Sport chegou a marca de 431 km por hora, segundo o Guinness Book. Os outros carros que acabamos de falar que podem chegar a 440, chegaram nessas velocidades em testes de engenharia, cálculos e tudo mais. Não na pista mesmo. O Bugatti chegou a 431 km por hora correndo com um pneu no chão e com o Guinness Book avaliando. O lançamento desse Bugatti foi em 2010, mas só depois o recorde foi cancelado. Porque o carro utilizado para o teste do Guinness não era o mesmo carro do Bugatti vendido para os consumidores. Digamos que o carro que foi utilizado para o teste era um modelo modificado e mais veloz. Então os Bugatti Veyrons que a galera possui aí na rua são um pouquinho mais lentos, mas que não deixam de passar dos 400 e tantos por hora. Esse carro monstro tem um valor aproximado de 2.3 milhões de dólares, algo avaliado em torno de 9 milhões de reais em apenas um carro. E como falamos, esses carros que são vendidos para os consumidores tem um limitador de velocidade. O carro não consegue passar dos 415 km por hora, para a própria segurança do condutor. E por isso que o carro que bateu o recorde era modificado e diferente dos que eram vendidos. Porque sem o limitador ele consegue chegar aí acima dos 430 km por hora. E esse carro chega de 0 a 100 em apenas 2.2 segundos. O Guinness então no final acabou desconsiderando o recorde, por isso que acabamos de explicar. Mas a Bugatti e as outras indústrias automobilísticas, não. Então por isso que ele é considerado como um dos carros mais rápidos do mundo. Em 2014, depois de 4 anos com a Bugatti liderando, com o carro mais rápido do mundo. O Venom GT da Renness veio para mudar tudo. Conseguindo chegar a 435.3 km por hora. E ainda sem limitador de velocidade. A gente não vai falar de quanto esse carro foi de 0 a 100 km não. A gente vai falar de quanto ele foi de 0 a 300 km por hora. Meu carro nem bate isso. Ele fez isso em 13 segundos. Meu carro faz em 11. De 0 a 100. É, ele fez isso. Ele fez em 13 segundos de 0 a 300, véio. Ele custa 1 milhão e 200 mil dólares. Mas é uma peça exclusiva que nem todo mundo pode comprar. Mas esse galera parece não ser o primeiro e o carro mais rápido do mundo. Devil 16 Em 2013 foi apresentado em Dubai o Devil 16. O modelo de carro que promete ser o mais veloz do mundo. Fabricada por uma montadora de Dubai. Esse carro não é um simples carro. E sim um hiper carro com 5 mil cavalos de potência. O carro possui um motor V16. Com 4 turbos e potência máxima de 5 mil cavalos. Esse carro faz de 0 a 100 km em apenas 1.8 segundos. E isso não é tudo. Ele também pode chegar a uma velocidade de 560 km por hora. 1.8 segundos. Esquece 100 km por hora. Bota 560 no carro, mano. Onde é que você vai controlar isso, mano? 1.8 segundos. O carro possui um design muito lindo de uma aeronave futurística. Parece muito com o carro do Batman. E como já falamos, pode bater aí 560 km por hora. E aí, você teria coragem de pilotar uma máquina dessa? Esse modelo que falamos com 5 mil cavalos é apenas para corridas. A princípio, esse carro possui três versões. Uma de 2 mil cavalos, uma de 3 mil e uma de 5 mil. E os preços podem variar de 1.6 milhões a 2.2 milhões de dólares. E aí, você escolheu o carro que você vai comprar para o Natal? Mande para nós também. Ou para o Papai Noel, né? Porque eu vou mandar minha cartinha agora para o Papai Noel. Porque eu quero um carro desse e eu não sei como eu vou conseguir, não. Nem roubando o banco a gente vai conseguir. Nem não. Só não orando lá fora, porque nem aqui no Brasil tem. Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like. Se você ainda não deixou até o início, né? Pelo amor de Deus, clica aí agora. Também se inscreva no canal se você não é inscrito. E também conheça as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Dani Molo no Instagram e Lucas Marques no Instagram. E você sabia o vídeo do nosso Instagram de curiosidades? Isso mesmo, galera. Vai lá no nosso Instagram que eu e o Dani vamos postar um racha. De racha de... Bicicleta. Bicicleta nos stories. E aí, vocês vão ver quem é o mais rápido. Mas a minha bicicleta... Chega de 0 a 3. Um cavalo de potência. Na minha bicicleta tem um pneu só. Olha, vai empinando, cara. É isso, galera. Acompanha a gente nas nossas redes sociais. Se inscreva aqui no canal também. E lembrando que sempre que a gente posta vídeo, às vezes o YouTube não avisa. Então a gente pede pra você se inscrever e seguir a gente. Porque a gente sempre avisa lá quando sair vídeo novo aqui, beleza? E também saiba que sai vídeo todo dia. Então se o YouTube não avisar, entra aqui no canal de noite. E vocês vão ver o vídeo que vai estar aqui, tá bom? É, com certeza. De noite, de dia, de tarde. A gente posta de tarde. Mas aí, dependendo do horário que você vai entrar, já vai ter saído o de hoje. Ou vai ter o de ontem. Enfim, vídeo vai ter sempre aqui pra vocês, beleza? Ah, outra coisa então. Já para esse vídeo aí e vai assistir o vídeo de ontem que também tá muito maneiro. Fico, você não assistiu ainda. E também aguarde o vídeo de amanhã. Ficamos por aqui então, galera. É isso tudo, pessoal. Valeu! Comenta aí se você já assistiu o vídeo de ontem ou não. Tchau! 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 Tchau!